Eu vejo que realmente estamos chegando a um marco importante, são 100 dias da administração, da nova administração. Foram várias ações, foram várias ações implementadas em vários sentidos. Eu contorio nas mais importantes o trabalho, o esforço do Tribunal Eleitoral para a conclusão do processo de biometria com as audiências públicas, audiências essas em que nós deslocamos membros aqui do Tribunal, algumas presididas por mim, outras por colegas da Corte, para fomentar que os políticos, os prefeitos, os vereadores, os candidatos prefeitos, os representantes da sociedade civil do interior se integrassem nesse trabalho que é concluir a biometria na Bahia. Outra ação importante foi a aquisição do anexo 3, que é o prédio inicialmente construído pela União para a Justiça do Trabalho e que estava, mas por problemas outros, estava aí a disposição para órgãos, para acessão a outros órgãos e dentre vários que estavam interessados, nós conseguimos que a União, com a concordância do Governo do Estado, com a concordância do próprio Tribunal Regional do Trabalho, ceder-se à Justiça Eleitoral. Essa é uma ação de avéria importante. Foram atendidos vários pleitos do sindicato, dos servidores, como eu disse bem, como eu disse no momento da posse, no discurso de posse, o objetivo da administração era acolher os servidores, fazer com que a autoestima dos servidores estivesse cada vez maior, fosse cada vez mais prestigiada, porque eu penso que servidor com autoestima elevada presta um melhor serviço. Então, todas as ações foram implementadas para que aquele sacrifício do servidor, sacrifício da biometria, que era necessária a conclusão da biometria, mas fosse sem maior sacrifício aos servidores e fosse também sem maior sacrifício à comunidade de modo geral.